Estamos hoje na Lagoa da Conceição. Próximo ao pier aqui, tem a marinha na ponta da areia que fica aqui no canto. Vários barcos, ali na marinha também tem várias lanchas. Uma garça. Aqui para quem interessa tem aluguel, passeios de lanche. Todos os dias, Gi. Aqui o meu navio fica bom, hein? Tem vizinho de lanche aí, né? Não, eu estou... Ele já bota o... Deixa ele sair. Um dia bonito hoje. Sem vento por enquanto, bem calmo. Aqui tem outra piche para quem quiser ir para a costa da Lagoa. Ele parte daqui do Centine da Lagoa. Vamos pegar o Centrinho, vamos a pé. Passamos por cima da ponte, pontezinho aqui. Vai passar por debaixo aqui da ponte, a lanche. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora caminharemos por essa avenida, Avenida dos Renderes. Aqui uma sereia. E lá de cima fica o mirante, que nós fizemos um outro vídeo sobre o mirante da lagoa. Aqui tem o projeto da nova Avenida dos Renderes, como vai sendo futuro. Estão fazendo as obras de revitalização da Avenida dos Renderes. Recentemente teve aquele acidente da casa aqui, onde roubeiu a barragem e foram despejadas águas residuais dentro da lagoa, que prejudicou a qualidade das águas. Nós viemos lá da ponte, começamos o vídeo lá na marina, estamos aqui em frente à lagoa. Aproveito para correr aqui também, se tem um lugar. Amplos para corridas e só aqui. Hoje tem um pouco de trânsito. Ainda tem poeira também na pista, das obras que estão fazendo aqui de revitalização. Então levantou um pouco de poeira. Aqui está dando como qualidade d'água própria para banho. Mas é bom sempre consultar antes de entrar. Os caminhões que estão fazendo reformas. O pessoal trabalhando ali. O pessoal. Os caminhões que estão fazendo aqui de torno de ponte. O pessoal. Co-cominhões que estão fazendo aqui. Olha, o peixe saltou aqui ao lado agora, o cabeixão ali deu um salto. Interessante, tem uns pés de bananeiras aqui, plantaram alguns. É bom fazer esse plantio. Aqui uma escola de adestramento de cães, passeio atropelado, me concentro no vídeo e esqueço ao redor. Aqui os cães. Ficou lá. Olha o canto. Olha, já me viu. Não, estou brincando. Aqui as famosas dudas da lagoa, a de preservação permanente. Ficou na frente da Avenida dos Rendeiros. Aqui tem a locação de sandboard também. Estamos agora subindo aqui as dunas da lagoa. Não é um processo muito fácil. Mas eu falei ali com a menina e ela disse que vale a pena subir. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Diz que o visual é maravilhoso. Aqui está complicado. Depois de muito esforço consegui subir aqui. Mas vale a pena. A vista realmente é sensacional. Muito bonita. Vou dar uma panorâmica aqui. Olha a visão que tem. Qualquer dia eu convido o meu amigo Irani do Carupá BC Notícias. E o Martinho do SC Sempre Mas. Sempre Mas SC. E para fazer um desafio aqui nas dunas também. Vamos vir nós três aqui fazer um desafio. Bem bacana. A temperatura está agradável. Agora está em torno de 22 graus. Tem uma brisa aqui. Está bem agradável. Hoje é uma segunda-feira. Então está bem tranquilo. A Páscoa foi ontem. Domingo de Páscoa. Hoje está... Hoje o dia está bom para passear também. Porque não tem tantas pessoas circulando. Então fica mais tranquilo. Lá ao fundo é a Joaquina. Nós vamos caminhando até lá. Não pelas dunas. Nós vamos filmar lá daquelas dunas da Joaquina. Lá ao fundo. Então pessoal. Estou aqui com a Bárbara. Ela faz o aluguel de sandboard. Aqui nas dunas da Lagoa. Bárbara fala um pouquinho assim das dunas. Bastante movimento. Qual é o preço? Então. Aqui a gente aluga a prancha. Trinta reais por até uma hora. E você pode compartilhar. É por prancha. Não por pessoa. Tem para ir em pé. O sandboard. E tem o esquibunda para ir sentado também. Certo. As dunas elas são enormes. O nosso parque é bem grande. Então tem para todos os níveis. Tem dunas grandes. Tem pequenas para dar uma treinadinha. Quem nunca fez. É diversão para a família toda garantida. Certo. E tem as piscinas naturais. Elas se formam também? Isso. Quando chove muito. Em época de chuva. Aí forma as piscinas sim. Mas tem que chover com vontade. Aí forma as piscinas. É bem gostoso. E qual é o pico da temporada? É mais fevereiro, janeiro? A outra temporada é dezembro. Do natal até mais ou menos o carnaval é a outra temporada. Depois já baixa. E no inverno é uma época gostosa de fazer também. Porque é mais fresquinho. É mais agradável. Eu acho que a temperatura ajuda. Quanto mais um pouco mais baixa melhor. Exatamente. No verão é só final de tarde. Sempre depois das 4 ou 5 horas da tarde. No inverno qualquer horário é horário para fazer sandboard. Tá ok. Muito obrigado então Barbie. Eu que agradeço. Sucesso aí nos negócios. Obrigada. Aqui tem camelo. O dromedário. Um cardumezinho de peixes aqui. E aqui sendo das dúvidas. A gente conhecemos a Bárbara. A Bárbara. Recomendo lá. O pessoal visitar. Fazer um passeio. Ali nas dunas da lagoa. Da sandboard. O sol agora tá abrindo. No clima do norte. Aqui em propaganda. No dia 13 de maio. Auroputher ao fim do dia do skunk. e 21 de maio 21 de maio Dire Straits Legacy na State Music Park com a John Bull e uma cervejaria e uma loja de santo já dá pra ver como é que vai ficar com a duplicação aqui olha vai ficar bem amplo na cidade de bicicleta provavelmente vai ter uma ciclofaixa aqui e aqui é a esquerda dos pedestres atenção no andando de caiaque lá na frente hoje tá um dia bom pra andar de caiaque tá bem tá uma piscina aqui um restaurante tradicional da Lagoa casa do Chico restaurante tipicamente manezinho ali ao fundo também é um restaurante bom Barracuda recomendo os dois muito bons e aqui é a canoa Havaiana olha como elas são estreitinhas nos outros vídeos eu também filmei mas tinha outra denominação aqui as famosas rendas que tem aqui das pendeiras lá na Lagoa bem típicas com várias lojinhas de rendas vários restaurantes sequência de camarão olha a extensão dessas redes olha a gente tá lá no fundo vamos caminhando até lá pelas redes mas é grande enormes viemos de lá ainda estamos na metade falei com o pescador que disse que a rede tem 800 metros de comprimento com 80 de profundidade enorme vamos chegando no cantinho ali vamos ver se vai dar pra fazer um passeio de barco e aqui na Lagoa tem vários tipos de prances pra locação aqui stand up tem os pedalinhos pode falar com perguntar quanto é que estão os preços opa tudo bem é romano né romano fala um pouquinho dos preços assim como é que estão então agora aqui a gente faz o seguinte nós cobramos 30 reais por pessoa por hora é por hora e a gente dá a possibilidade de ela nessa uma hora realizar todas as brincadeiras que a gente tem aqui interessante que é o pedalinho o stand up paddle e os kayak então se ela optar ela pode nessa uma hora revezar nos três por 20 reais e funciona todos os dias da semana todos os dias e o horário das 8 da manhã até as 6 da tarde então tá muito obrigado serão pra ver recebê-los aqui tá ok muito obrigado vem alguém chegando ali de stand up também ó lá ainda vou fazer isso também com certeza é um professor de educação física opa e dentro desse valor a gente dá uma inscrição básica ah dá inscrição básica e se quiser marcar uma aulinha é só pra marcar com a gente que a gente faz um trabalho mais individualizado tá ok muito obrigado então eu que agradeço olha que beleza fazer esse esporte aqui entrar em paz e aqui ao fundo tem passeio de barco também tá num pierzinho tem passeio aqui na lagoa quem quiser fazer de esporte dá pra fazer porque tem todas as opções aquáticas terrestres até assaltar de parapente tem de tudo é um paraíso aqui pro esporte um lá outro saindo de stand up bem legal e ali ali o canto da lagoa dobrando a direita vai pra o final pra joaquina depois na primeira curva esquerda vai pra praia molha praia molha tá atrás desse morro aqui e a joaquina tá mais ou menos nessa direção e o centro mais ou menos nessa direção caiaque duplo e lá o estandar quadro pra fute vôlei e aqui outra de vôlei de areia e aqui no finalzinho quem quiser passear de barco tem duração de uma hora 25 reais por pessoa tchau tchau tchau